Vou acionar a Camila Rodrigues agora ao vivo comigo, nós mostramos aqui no início do programa o vídeo de uma câmera de segurança ali da região do Morro do Mendanha que mostra um motociclista passando na rua e colocou fogo na vegetação. Olha aí, essa é a imagem da câmera de segurança de uma empresa que tem ali próximo ao Morro do Mendanha, na região do Petrópolis ali, onde o camarada parou a moto, colocou fogo na vegetação e em seguida ele sai do local, quando ele sai já começa a pegar fogo em tudo ali naquela região, o incêndio foi de grandes proporções, já que está muito seco, ventando, olha aí o motociclista que passou ali e acabou colocando fogo nessa área. A Camila vai mostrar para a gente os estragos, olha o fogo, está vendo as imagens? Olha as chamas que começaram ali e aí começou a pegar fogo aí nessa região toda. Camila, conta para a gente, isso aí está caracterizado, foi um incêndio criminoso que resultou num grande prejuízo aí para a comunidade, né Camila? Boa tarde para você. Exatamente, Luares, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Aqui eu estou exatamente nesse ponto aqui do Morro do Mendanha, Jardim Petrópolis, para mostrar para vocês a situação. O que que essa ação criminosa, porque é um crime ambiental, você atiar fogo na vegetação, causou? A gente está aqui na Avenida Santa Rita, esse local onde a gente está vendo as imagens aí que esse motociclista colocou fogo, é um pouco ali mais acima. Mas a gente consegue ver aqui a proporção desse incêndio, por quê? O Luares, ele colocou de um lado da pista, essa ventania propícia do mês de agosto acabou jogando o fogo para o outro lado, acabou propagando aí as chamas desse incêndio. Vocês estão vendo aí imagens ao vivo do Sérgio Marcio, mostrando aqui um terreno, a situação que ficou, só cinzas, queimou praticamente toda essa área aqui. E aí mais cedo eu estava conversando com o proprietário de um espaço de eventos, que é onde essa câmera conseguiu registrar esse flagrante, e ele me contabilizou os prejuízos dele, Luares. 10 mil reais, destruiu a parte da cerca dele e um bananal que ele tem lá dentro dessa chácara, onde tem justamente essa área de lazer, essa área ali para eventos. Então ele teve um prejuízo com essa ação criminosa de 10 mil reais. Aqui, ó, a gente até andou por aqui, por essa avenida aqui, que chama Avenida Santa Rita, aqui no Morro do Mendanho, Luares, e a cerca de um quilômetro está todo destruído, as margens aqui dessa rua, de um lado e também do outro, né? A gente reforça que essa ventaninha acaba levando as faíscas, né, de um lado para o outro, e acaba acontecendo isso aqui, que vocês estão vendo. Inclusive, a gente está bem próximo aqui de uma antena grande de televisão, por pouco também não pegou essa empresa que tem preso, né, onde essa antena está, Luares. Mas, Ceda, a gente estava conversando... A Camila Rodrigues trazendo para você aí, né, a imagem, né, que mostra o motociclista fugindo do local agora, ou seja, passou ali só para fazer isso aí, né, ou seja, parou lá na margem da rodovia, da estrada, olha aí o momento que ele passa, tá vendo aí? Essa imagem mostra, né, e mostra o camarada. Agora essa parte aí é a parte que ele para lá, na margem dessa avenida, que dá acesso aí, né, à região do Morro do Mendanho, né, colocou fogo na vegetação, o resultado foi o estrago danado que a Camila está mostrando para você naquela região onde ficam as antenas, né, os transmissores de emissoras de TV e de rádio ali, né. Então, daqui a pouco eu volto a falar com a Camila, que vai continuar mostrando os estragos provocados por esse incêndio.